Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Yoga Games mais uma vez na área, novo vídeo no canal e no vídeo de hoje, como vocês sabem, toda quarta-feira, mas morra pra vocês. Então você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, sendo vídeo novos no canal todos os dias pra vocês, a partir das 10. E bons sobreviventes, masmorra da semana aí já liberada, tá? E a masmorra aí dessa semana é uma masmorra brutal, tá? Que tem como a foto o Sr. Rex e já deu pra ver que é masmorra de gelo, tá? Masmorras de gelo geralmente tem espinhos, espinhos são complicadíssimos. Lute dessa masmorra, cama tech, calças tech, capacete aí de metal ou de ferro, como vocês gostaram de falar, e selatec de mosasauro, galera. Lembrando que o mapa dessa masmorra aí eu postei lá na nossa comunidade e também lá no Instagram do canal. E temos também lá no canal do WhatsApp do Iago Games. Então se você não acompanha, corre lá pra você acompanhar. Então chega de enrolação, galera. Bora lá para mais uma masmorra. Masmorra difícil demais, tá? Porque a gente tem que dar totalmente a volta nela, né? Deixa eu ver aqui, eu estou aqui, aqui, aqui tem uma coisinha. Aqui, ó. Estamos que ir aqui. A gente dá completamente uma volta nela, tá? Ó, já deu pra ver que aqui tem aqueles bichinhos chatos. Aqui a gente vai aqui, toma uma água aqui, vou aproveitar pra encher dele. Eita. Eu, hein? Cês viram isso? Um lobo voador. Que maravilha, hein? Ó, vamos pegar aqui agora. Vamos sair lá embaixo que a gente vai buscar a chavinha lá do outro lado agora. De cá a gente vai pegar aqui, temos a nossa primeira salinha aqui, se eu não me engano, pra depois a gente continuar. Acho que aqui é a primeira sala mesmo, né? Se eu não estou enganado. É, a primeira essa linha aqui já, ó. Vamos lá. Eu acho que aqui não é nenhum dino difícil, são os iguanodontes, ó. Não é difícil, tá? É tranquilinho os iguanodontes. Aí, aí, são tranquilinhos os iguanodontes. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Ó, já spawnou aqui. Tem mais um aqui. Tchau. Vamos aguardar a próxima hora lá. Aqui. Aí, tô dando o hit mais pra cima, galera. Pra não... Eu não acabar farmando eles, tá? Lembrando que essa salinha aqui é como se você não tivesse armadura, tá? Então, tome muito cuidado aí com os danos causados pelos iguanodontes, tá? Vamos continuar, então, para a próxima salinha. Próxima salinha. Já que deixa vim só aquele lobo aqui pra mim matar ele. Pra ele não atrapalhar a gente. Opa, achei que aqui era uma sala, não é não. Então, é o próximo que é a sala. Ó, vamos lá. Se eu não me engano, a gente não tem pulo aqui, por enquanto, obrigatório, tá? Acho que a gente vai ter só lá mais pra frente. Então, um pulo aqui, mas ele não é obrigatório, tá? Você consegue passar por ele sem precisar fazê-lo. Aqui, vamos lá. Do outro lado, aqui, se você não tiver orientação do mapa, galera, você não consegue achar fácil essa... Essa... Caraca, tem até raptor aqui, ó. Você não consegue achar fácil a chavinha, não. E olha aqui que legal isso aqui, ó. Um player congelado. Olha só que top essa decoração, hein? Muito top. Temos um baúzinho aqui. Não gosto de pegar muito baú, não, galera, mas vou pegar esse aqui, tá? E vem dardos de choque. Até feio, até bom isso aqui. Ó, aqui vamos em frente, hein? Aqui vamos do lá. Do... Temos mais uma salinha aqui. Bora lá. Deixa eu ver qual que era aqui. Aqui são... Megalossauros, galera. Caraca. Caraca. Os bichinhos difíceis de morrer. Megalossauros aí. É bom... Ah, deixa... Ah, eu não consigo ativar o God. Gente, se tivesse de noite, esses bichinhos aqui, ó, estariam dormindo. Porque de noite, galera, se você... Porque os Megalossauros, eles são criaturas noturnas, tá? Vocês podem ver que eles estão com o buff da... De noite, ó. Olha o... Presta atenção nos olhos dele, ó. Tá vendo, ó? Eles estão com o buff. Então eles vão dar mais rápido. Vão te dar mais dano, tá? Então fique atento contra isso aí. E meu servidor, como tá o dia mais rápido e a noite mais curta, por conta do evento. Então, basicamente, quem tá no meu servidor vai pegar esses bonitinhos aqui só à noite, galera. Só à noite. Olha aí pra vocês verem, ó. Quase levou completamente minha armadura. Vamos comer aqui. Que susto! Ficou todo bugadão. Aí, farmei eles aqui. Não consigo nem jogar fora. Mas, enfim. Vamos pegar aqui nosso mapinha de novo pra ver onde que a gente vai. Vamos continuar aqui, ó. Pra este lado. Vamos sair agora lá em cima. Que já estamos bem próximos já à chave da masmorra, tá? Ó, mais um pouquinho só e a gente chega lá. Aqui agora a gente vai pegar de cá. Agora utiliza aqueles dois raptores pra mim me livrar. Ó, tem até mais, ó. Raptores e lobos. Pra mim tirar meu... Esses coisas aqui. Deixa... E aí não farma. Aí não farma. Vem cá, raptor. Aí... Ah, farmei o raptor. Mas não tem problema não. Esses aqui eu não consegui farmar. Eu jogo tudo pra cá. Eita, não consigo nem transferir. Não consigo transferir, não? Caraca, não consigo transferir nada, hein. Vou ter que dar um jeito de me livrar disso aqui, hein. Ó, acho que... Eu acho que agora a chavinha, ela tá em algum desses baús, tá? Em qual eu não me recordo. Vamos descobrir agora em qual que ela está. Ó, temos uma pra cá. E uma lá do outro lado. Ela tem alguma dessas. Deixa eu ver se tá aí nessa. Não, mas tá bom. Ganhou uma sopa de tártaro. Vamos ver se ela tá nessa outra aqui. Hum, acho que ela vai tá aqui, hein. Tá aí, ó. A chavinha das masmorras aqui pra vocês. E já tem um lobo aqui. Eita. Caraca. Caraca. Do nada, velho. Um lobo. Deixa eu comer essa tartar aqui. Vamos jogar essas carnezinhas fora. Porque só tá ocupando o nosso inventário aqui, ó. Joga fora, joga fora, joga fora. Joga tudo fora. Vamos lá. Jogando, 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 jogando. Caraca, é tão ruim quando você farma carne, né. O ruim de sair com espadinha é isso, né, ó. Você farma muita carne. Muita carne desnecessária, ó. Vamos fazer a limpa aqui. Tchau, tchau, tchau. E tchau. Beleza. Agora sim eu tô com o inventário mais tranquilo. Agora bora voltar tudo lá na sala inicial. Então vocês viram, né. Até a chavinha não teve nenhum tipo de problema, né. Exceto os megalossauros ali, que estavam um pouquinho rápido. E os iguanodões, né. Que é a sala sem, sem, sem armadura, mas de resto tá tranquilo. Galera, eu adoro armadura tech. Olha isso. A velocidade que vai armadura tech, galera. Que maravilha. Vamos até pegar esse baú aqui. Vamos lá. Tomei umas batidas aqui que minha vida tava baixando. Vamos continuando aqui. Lá do outro lado agora. Olha isso. Que velocidade que é essa armadura tech, galera. É uma maravilhosa essa armadura tech. Vamos pra cá. Pra cá? Isso. Pra cá. Aqui agora a gente faz um contornozinho. Nem os bichos estão dando conta de acompanhar a gente. Vem pra cá. E... Quase retornamos. Falta bem pouco agora. Mina recuperada. Vamos lá. Passando aqui. Retornando na sala inicial. Volta aqui. Caraca, essa masmorra, ela é muito longa. Pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Por isso que eu falei. Ela é muito grande, galera. Você tem que ir de no início ao fim nela. Retornando. Vamos passar aqui pra tomar uma... Caraca, eu tô perdendo. Ah! É a sopa do tártaro, galera. Ela tira a vida da gente. Eu esqueci disso. Eu não podia ter comido ela. Sorte que ela tá acabando. Mais quanto tempo que eu tenho com essa sopa do tártaro? Mais 28 segundos. Ainda bem. Porque minha vida, ela tá drenando, ó. Esqueci disso. Que ela não sobe vida. Ó. Aqui, então, a gente vai... Opa, eu voltei demais, velho. Voltei demais. Aqui, a gente vai pra cá. E vamos pegar essa parte de trás aqui agora, ó. Que é pra onde a gente vai agora. É o caminho do boss. Aqui, vamos pegar aqui. Agora aqui, vamos sair lá na frente. Vou até mais tranquilo aqui, devagar. Aí, ó. Agora sim. Tá vendo? A... O buff do tártaro saiu, minha vida subiu, ó. Eu esqueci de sorte que a gente tava andando aqui, né? Já imaginou se eu tivesse em combate? E bom que a sopa do tártaro também, ela deu uma velocidade extra pra gente. Vocês viram, né? Ó. Vamos passar aqui, então, pela portinha. Passamos pela portinha. Já temos uma próxima sala. Então, se temos sala, espadinha na mão. E bora lá para mais uma salinha. Eu sempre procuro os cantos, tá? Pra mim nunca tomar dano nas costas. Vamos ver qual que é aqui. Hex. Hex dá pra gente ir na... Na 12. Show. Recarregando. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Bom que ele der esse buff dele. Até ele der esse buff, a gente já... Já derrubou ele. É ruim quando eles spawnam muito tão perto, né? Caraca, vai vir os dois juntos. Acho que é meio difícil a gente derrubar os dois agora, hein? Ai. Aí, ó. Caraca, é ruim quando eles vêm junto. Você não sabe em qual você atira. O Hex é muito bonito, hein? Principalmente ele ir. Ai, caraca. Caraca, 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 caraca. Ai. Aí. Quase tomamos um hit aqui do Hex, hein? Mas sorte que deu certo. Beleza. Sai pra lá, lobo. Vou te deixar aí. Eita, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim porque eu travei. Cadê? O lobo tá todo bugadão. Consegui passar. Eita, nós. Ainda me deu hit esse safado. Beleza. Vamos continuando aqui. Aqui agora a gente vai lá na... Deixa eu já pegar porque aquele Raptor vai vir. Eu tenho certeza. Deixa eu dar um no meio da fuça dele. Eita. Eita, nós. Eu fui... Fui trocar bem na hora que eu fui atirar. Em vez de atirar, eu troquei. Caraca. Vamos tomar uma aguinha aqui. Bom que essa masmorra tem muita água, né? Pra todo lado. Vamos olhar aqui o mapinha. Vamos continuar. Daqui vamos pegar pra baixo. Daqui vamos entrar aqui. Mais uma salinha à vista. Deixa eu recarregar aqui. E bora lá. Porque esse aqui eu não sei o que é. Eita. As paredes estão todas longe aqui. Socorro. O que que é aqui? Mamute. Mamute é bom também à distância. Bom que o mamute é lento. Dá tempo de você recarregar. Não é igual o Rex. Vamos lá. Aí, show. Vamos aguardar aqui spawnar. Um... Achei que tinha spawnado um em cima de mim, hein? Beleza. Os outros dois estão longe. Ainda tá tranquilo. Beleza. O outro tá vindo. Mira sempre na cara, tá, galera? Aqui na cara dá mais dano. Na cabeça. Caraca, esse aqui bugou tudo. Que ele até desapareceu. Quanto mais perto a doze do dino, a doze dá mais dano, tá, ó. Porque o tiro da doze, ela espalha. Então, quando tá mais perto, ela tem um alcance melhor. Às vezes, longo, ela espalha e não chega no dino. Temos mais uma só que tá aqui. Mais um. Ai, tá. Tem em cima de mim. Aí, eu tô travado. Ai! Tô travo em cima da carcaça do outro aqui, ó. Caraca. Vamos jogar aqui essas carnezinhas. Dá pra jogar? Dá pra jogar. Show. Temos aqui mais. Dá pra jogar essas outras aqui? Dá. Joga, 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 joga. Opa! Volta pra cá. Esse aqui não. Aí, ó. Show de bola. Concluído, então, mais uma salinha. Agora, vamos nesta direção aqui pra gente continuar. Ó, vamos pegar aqui essa saída. Aqui temos uma paredinha, tá? Essa aqui a gente tem que fazer. Só guardar aí o bug dela. Vamos ver se essa tem o bug, né? Eu espero que ela tenha. Ó, vamos ver. Não tem o bug, hein? Essa não tem o bug, hein? Ó, ela vai bater várias vezes. Bateu várias vezes. Bateu. Ela engana a gente, essa aqui, ó. Vai, 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 vai. Ufa! Passei! Vamos lá pra mais uma sala, então. Essa aqui não teve como a gente pegar a sequência do bug, não, galera. Até porque ela não teve bug, tá? Olha, esses bichinhos aqui são muito legais. Acabou que eu farmei um ainda, olha. Os Dimetrodontes. Acho que é isso mesmo que chama, né? Ai! Eu vou acabar que eu vou farmando, porque eles são muito pititinhos. E se eu mirar muito pra cima pra eu não farmar, eu não consigo dar dano neles, tá? Então esses aqui não tem como não, a gente vai acabar farmando. Show! Só tem mais uma orla, né? Assim eu espero também. Vamos lá ver uns três aqui. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Beleza! Tranquilo. Mais uma salinha. Como estão vendo o tanto que essa masmorra, ela é... Ela não é difícil, galera. É uma masmorra grande. Muito grande, com várias salas, vários locais pra você passar. Mas não é assim uma masmorra difícil demais, não. Agora, o boss, galera, esse daí já é um pouquinho difícil, tá? Porque, senhoras e senhores, o boss, se eu não me engano, não é nada mais, nada menos do que as jantaves de fogo, tá? Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. É as jantaves de fogo, meu amigo. O negócio fica feio com as jantaves de fogo. E por falar em as jantaves de fogo, galera, a gente já tá quase chegando no boss, tá? Deixa eu falar em as jantaves de fogo, já tamo quase chegando nela. Ó, vamos descer aqui agora. Nessa parte aqui. Aqui agora, deixa eu ver aqui, vai pra cá ou vai pra cá? Eita, já tem um raptor aqui. Sai, raptor! Sai, raptor! Beleza! Daqui agora, a gente vai descer aqui. Vamos pegar esse lado aqui. E temos, se eu não me engano, essa é a última salinha, tá? Se eu não me engano, antes do boss, tá? Então, chega... Eu já vou aproveitar aqui a última sala. Deixa eu já tomar as poções. Porque eu já chego na sala do boss, já com as poções. Bora lá! O que que é aqui? Vamos ver. Ah, que maravilha! Eu tava falando que tava bom pra ser verdade, né? Nada mais, nada menos do que trodons aqui agora, galera. Olha que maravilha! Eu tinha que abrir a boca pra falar que tava fácil essa masmorra, né? Eu tinha que abrir a boca, né? Eu tinha que abrir a boca pra falar que tava fácil essa masmorra, né? Caraca! Olha a quantidade de trodons, galera. Beleza! Essa orla aqui eu passei sem tomar um dano. Vamos ver a próxima orla aqui, ó. Espero que eu também passe sem tomar um dano. Ai, 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 ai! Mais um, mais um, mais um. Falta só mais um! Aí, show de bola! Olha lá! Caraca, eu... Quase que eu fui aqui embora, hein? Vamos tomando aqui. Come, 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 come. Quase que eu fui embora nessa última orla, hein? Faltou pouquinho pra minha vida. É bom você ir sempre de ladinho nos... Nos... Nos trodons, galera. Que eles erram o... O ataque. Agora, lá no final, é o boss, tá? Eu tinha que abrir a boca pra falar que essa masmorra tava fácil, né? Eu, hein? Agora a gente pega as jantaves de fogo aqui pra completar a situação, né? Eita, nós vamos matar esses bichinhos aqui. Enquanto minha vida recupera. Vamos comer aqui. Vida recuperando. Enquanto isso, deixa eu ativar a... A missão da Danger. Vamos lá ativar ela. É, meus amigos. Espera a minha vida recuperar aí. E vamos tentar matar essas jantutus, né? Minha vida ainda tá subindo? Tá subindo. Lá vai subindo aos pouquinhos. Lá vai. Vamos aguardar aí ela terminar de subir. Eu quase morri, galera. Caraca. Ainda tá meus buffs aqui? Tá, ó. Mais 12 minutos ainda. Então, beleza. Tem uns que são 7. Mas dá tempo tranquilo. Se a gente não morrer antes pra jantutus, né? Vamos lá. 213. Vamos comer tudo aqui, ó. Recuperando a vida. Vamos lá. 200. Vamos ficar a vida cheia, né? Caraca. Estamos no dia 20.005, galera. No... Ai, é dia, hein? Dia 20.005. Caraca. Ó, tá quase. 450. Vamos lá. Vamos lá, vida. 460. Acho que a gente já pode ir, né? A gente tá quase cheia. E... Bora lá. Ui, quase. Caraca. Ui, tá andando essa pedra. Caraca, eu não sabia que essa pedra andava, não. Caraca. Que susto. Eu achei que eu tava caindo. Caraca. Ah, tava bom demais pra ser verdade. Eu tava numa sequência muito boa. Eu sabia que ela ia me empurrar. Ainda eu pensei em sair da pedra, galera. Caraca. Não deu certo. Mas é isso aí, né? A jantar de fogo é complicado sobre eventos. É complicado. Então tá aí mais uma masmorra quase concluída pra vocês. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Para eu não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E... Fui! Tchau! 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 Tchau!